É só amor, é só amor E está no ar, seja o que for Há pubes que um stack a mata a espalhar Eu quero amar, amar, amar e ser a mar E desde tudo vou dar a mão e vou segar Quando os não querem, todos choram Não é, é, é mesmo assim Sou capitão deste parque, deste navio A donde o parque morna, não sabe nada Mas sabe amar, a chucha calada E quem não ama, não sabe amar Só quer a guerra, não sabe o que é paz E quem não ama, não sabe amar Só quer a guerra, não sabe o que é paz E quem não ama, não sabe amar Só quer a guerra, não sabe o que é paz Há pubes que um stack a mata a espalhar Eu quero amar, amar, amar e ser a mar E desde tudo vou dar a mão e vou segar Quando os não querem, todos choram Não é, é, é mesmo assim Sou capitão deste parque, deste navio A donde o parque morna, não sabe nada Mas sabe amar, a chucha calada E quem não ama, não sabe amar Só quer a guerra, não sabe o que é paz E quem não ama, não sabe amar Só quer a guerra, não sabe o que é paz E quem não ama, não sabe amar Só quer a guerra, não sabe o que é paz E quem não ama, não sabe amarrar Só quer é guerra, não sabe o que é paz E quem não ama, não sabe amar Só quer é guerra, não sabe o que é paz E quem não ama, não sabe amar Só quer é guerra, não sabe o que é paz Não sabe o que é paz